Fala galerinha que acompanha o canal AratGame, beleza? Arat28 aqui. Bom, nesse vídeo eu vou trazer algumas informações bacanas pra vocês. Mais uma coisa. Todos, eu creio que bastante player tá tendo dificuldade com o Homem de Gelo. E não é só vocês. Ele é muito complicado mesmo. Eu tentei ontem derrubar ele com o custo mínimo possível. Confesso que eu derrubei ele umas 3 ou 4 vezes tranquilo. Passei com o Lorde de boa, mas eu tenho o Lorde R5. Desculpa, 5 estrelas R4, como vocês sabem. Então não é muito complicado. A luta inicia com o seu campeão sofrendo com aquele frio louco lá, que começa a perder bastante life por conta disso. Mas você tem como defender, melhor, esquivar tanto do E1 quanto do E2 dele. Vou estar mostrando pra vocês aqui a forma que eu tô fazendo esse vídeo. Vai ser bem diferente. Mas antes eu quero só mostrar pra vocês aqui um pequeno detalhe. Pra quem tem alguma dúvida sobre o projeto do canal, se o projeto realmente paga o prêmio ou não. Então, aqui é o comprovante da conta do inscrito, que foi o contemplado do sorteio do dia 20. Tá aqui eu comprando o Odin na conta dele. Ou seja, loguei com o meu Google Player. Comprei. Eu coloquei uma tarja ali no link do inscrito. Esse foi o intuito. Até comentei com ele por solicitação dele também. Aqui o inscrito estava sem insígnia. Apesar que ele estava com 6k de unidades. Porém, ele não tinha insígnia. Eu gravei um vídeo, porém eu achei melhor. Como eu tinha que procurar programa pra adicionar essa tarja de censura e coisa e tal. Eu preferi fazer isso mesmo por print mesmo. Ficou bem mais rápido resolver o problema do mesmo jeito. Então, tá aqui já as unidades na conta dele ali. 9k de unidades. A insígnia também disponível pra ele. E é isso aí, galera. Pra quem tem dúvida se o canal paga, cumpre com o prometido. Tá aí, ó. Aqui era antes com 6k de unidades sem insígnia. Aqui já com os 9k de unidades. E com a insígnia na conta contemplada pelo sorteio. Beleza? Bom. Mas vamos lá. Eu vou expandir aqui a tela. E vou estar explicando pra vocês aqui. O que que ocorreu aqui nesta luta. Beleza? Bom. O formato de vídeo que estou fazendo vai ser... Vamos ver se isso aí vai dar certo dessa forma. Beleza? Que basicamente eu só comento o que ocorreu no vídeo. Quero ressaltar que está bem complicado pra mim. Tá gravando vídeo ainda de uma forma mais prática. Na correria acaba que... iPad é bem complicado. Como eu já expliquei pra estar gravando. Então eu preciso aí comprar um smartphone melhor aí. Pra estar gravando melhor a imagem pra vocês. E de repente estar continuando uns vídeos aí com uma qualidade bem superior. Mas espero que vocês possam estar curtindo o vídeo desta forma. Bom. Aqui vocês sabem muito bem pra quem já chegou até o Homem de Gelo. Que ele tem aumento de 100% de ataque. Beleza? Terceiro especial ativo. Mão de Chumbo. Dano de especial dele é extremamente venenoso. É de acordo o aumento de armadura que esteja ativo. Crítico. Ele tem 28% de taxa de crítico. Bom. Resumindo. Qualquer pancada dele te causa bastante estrago. Beleza? Sem contar que retaliação quando danificado por um ataque especial. Esse cabra aí ganha uma barra de poder. Bom. Enfim. Vamos lá. E vazamento de poder. Você tem 50% de chance aí. De qualquer forma de quebrar suas pernas. Vamos lá. Aqui eu gravei o vídeo dessa forma galera. Porque aqui não tem aquela coisa de gravar só os melhores momentos. E mostrar pra vocês somente lutas perfeitas. Aqui ou seja. Nessa luta aí com o Lorde. Primeiro que essa foi basicamente a primeira luta. Ok. Então eu utilizei o Lorde. Que eu tinha tentado aí com o agente Venom. E o agente Venom tinha dado aí. Ele até que ignorou aquele efeito lá. Ok. E deu até um pouco de faixa. E tem um detalhe. Quando você apara esse cidadão aí. Pela primeira vez. Ele ignora o aparar. Se você não ficar esperto. Não fechar sua defesa. Você é contra atacado. Aqui eu tentei equilibrar a luta. Forçando ele a soltar o especial. Mas foi um momento aí que o telefone não respondeu legal. E acabei sendo golpeado. E o golpe desse homem de gelo é muito pesado. Vocês viram lá que rolou uma degeneração ali. Um frio que acabou derrubando o meu Lorde. Mas eu só mantive aí esse... Eu não cortei o vídeo. Mantive o vídeo na íntegra. Para vocês verem que tem como esquivar do E2 dele. Beleza? É lógico que eu usei minha equipe mais forte aqui. Para fazer o evento. Que como vocês sabem. Fazer evento com equipe fraca. Só se for necessidade. Ou seja. Eu vou fazer um evento para algum cliente. Tudo bem. Tem que ser com a equipe que ele tenha. Mas como é a minha equipe. Eu não vou fazer com equipe fraca. E condicionar gastos. Aí vocês viram que eu aparei. Pela primeira vez com o capitão. Desculpa com a capitã. Ele ignorou ali o aparar. Saiu do aparar muito rápido. E aí eu mantenho a luta agora. Equilibrada. Aí com a capitã. E vocês podem perceber. Que é lógico que a primeira luta. Sempre é complicado. Você pegar o estilo de luta do oponente. Mas com duas ou três lutas. Você já começa se adaptando. A dificuldade. Vocês podem ver que o seu campeão. Sofre muito com essa habilidade louca dele. E esse frio maluco. Que ele proporciona. Essa habilidade característica dele. Mas aí a minha capitã. É muito bem acessível. O E2 dele. Dá para esquivar. O E1 também. O legal é você forçar E1. Para poder. Não ter o problema aí do E2. Tá. Só que. Uma luta como essa aí. Não garante. Que você não vai gastar. Afinal. Vocês podem. O que dá para perceber. Aqui ó. É. Que a cabana coloca. Olha lá. Essa tal de onda de frio aqui ó. Vocês podem perceber. Que no início da luta. Já é uma apelação. Ó. Tal de onda. Onda de frio. Olha o quanto que o campeão já começa. Sofrendo aqui ó. Então. Isso aqui. É. É básico. Para mim. Eu considero. Uma apelação. Porque a capitã Marvel. Ela. Por ela ser uma campeã. Imune. A veneno. Eu creio que. Esse tipo de. De efeito também. Um campeão desse. Não era para. Para. Para causar tanto dano. A ela. Visto que. Pela história. Ela voa aí. No espaço. E tudo mais. Sem muita proteção. E. Bom. Mas enfim. Eu não sei muito bem. Quais são os critérios. Que a cabana utiliza. Para. Para poder colocar efeitos. O mais interessante. É. Que eu observei. Que o ataque de gelo. Desse campeão. A capitã. Ela absorve. Ela absorve. Como se fosse ataque de energia. Tá. Ou seja. Ela ganha poder. Quando absorve. Esse ataque. A ideia ali. Era ter esquivado do ataque. Porém. Acabou que. Não deu tempo esquivar. E ela acabou. Absorvendo o ataque dele. Tá. E. O que eu quis. Também mostrar para vocês. Nesse vídeo. É que é possível. Você esquivar. Tanto do E1. Quanto do E2 dele. De boa. Vocês viram lá. Que. É fácil. De esquivar. Lembrando. Que eu já tenho vídeo aí no canal. Que eu dou dica de como esquivar. O tempo exato. Beleza. E como você faz. Ou seja. Não precisa de ser desesperado. A dois toques ou mais. Na tela. Senão você acaba. Anulando. O primeiro comando de esquiva. Beleza. Mas. Tá aí. Vocês podem ver que. Se fosse com campeão. 440. É certo. Que eu teria perdido a capitã. Antes de conseguir. Derrubar ele. Tá. Isso aí. É fato. Porém. Eu não quis fazer o teste. Com. Com campeão. 440. Exatamente. Para não estender a luta. E a ideia dos vídeos. De. Agora para frente. Será mais ou menos. É. Neste naipe aí. Dando aí. A dica de como você derrubar o campeão. E o custo aproximado. É. Do determinado evento. Beleza. Então se você curtiu. Esse vídeo. Peço que você. Dá um like aí. Para ajudar o canal. Beleza. Próximo vídeo. Que eu vou estar postando aí. Vai ser uma dica. É. RDL. Guilhotina. Tem uma galera que sempre me perguntar. Te dá para derrubar. O Wolverine com a guilhotina. Eu não consegui. E tal. Dá sim. Tá. Faço aí. É. Derrubo várias. Vários. Wolverine. Ou seja. Melhor. Ele várias vezes por dia aí. Em vários. Em várias contas diferentes. É. Seja com guilhotina. Três ou quatro estrelas. Tá. Eu tenho vídeo já pronto aqui. Que eu vou estar mostrando para vocês. E dando aquela dica federal. De como derrubar. É. O Wolverine. Com a guilhotina. Tempo. Tudo certinho. E aqueles macetes. Beleza. Porque a ideia do canal. É te passar aquela dica. Que você consiga aí. Fazer o teu evento de boa. Beleza. Valeu. Aro ativitioito. Ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.